Quem que foi trolado aí achando que tava sem som? Quem foi trolado, comenta aí. Pessoal, estamos aqui para mais um episódio de Minecraft Ultimato. Sério que está bombando no YouTube, acredito, né? Acho que vocês estão gostando, né? Pra quem não tá ligadinho, no último episódio, nós fizemos uma fornalha que duplica os minérios. Mano, fornalha bolada, mas ela não serve só pra duplicar minério. Ela serve pra fazer minérios, que tipo, geralmente dá trabalho pra fazer, porém de uma forminha fácil. Mas antes de tudo, gostaria de pedir o like pra vocês. Então, deixa o gostinho aí no vídeo. Não é não, neném? Não é não, Kate? Deixa o gostinho aí no vídeo, se inscreve no canal se você é novo. Dá uma chance, se inscreve. Dá pra você desinscrever depois se não quiser, mas tá bom? E ativa o sininho, que tá sendo dois vídeos todos os dias. Então, esse é o primeiro vídeo de hoje e depois vai ter mais um. Ó, fiz uma arma, meu Deus do céu. Enfim, se inscreve no canal aí e vejo vocês hoje mais tarde. Comenta alguma coisa aí, comenta se foi trollado pela intro, né? Não é não, linda? E quem for membro do canal, comenta com o emote dela. Agora, tchau, vai brincar, gatinha. Enfim, o item que nós vamos fazer hoje é o... Resources Fisher. Você que fala? Bota a mulher do Google aí pra falar que tá difícil aqui o bagulho. Resources Fisher. Ah, mais chique. Tá, e pra fazer ele é até que fácil. Plástico, que não é fácil. Balde, Iron Gear, Headstone e Steel Casing. E a Fishing Rod. Tá, vamos em casa, vamos ver o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue. Bom, a vara de pesca, eu acho que a gente tem tudo. Tá bom, primeiro item com o ferro, que é a vara de pesca. Coloca ele aqui. Dois baldes, então precisa de seis ferros. Bom, ferro é pra ter de sobra, né? Acabei de fazer bloco de ferro. Tá, dois baldes. Esse daqui que eu já tenho, eu vou deixar por causa que ele eu uso pra fazer minhas coisas. Uma Headstone, barato. Uma Headstone, Iron Gear, é quatro ferros cada uma, tá bom? Duas Iron Gears. Tá, e agora eu preciso de um Steel Casing. Bom, eu acho que esse bagulho é chatinho de fazer. Eu lembro de ter pego um Osmium. Aqui. Tá bom, eu preciso de um Osmium. Quatro vidros, vidros a gente tem também. E vai precisar de Steel Ingot. Tá, pra fazer Steel, tem vários tipos de Steel. Deixa eu ver qual que vai ser o mais fácil de fazer. Bom, ó. Se eu tiver o molde de barra, dá pra usar o Tickers, que era o que eu queria já de início. Então eu preciso de um molde em Steel, que pra fazer é bem fácil. Eu preciso de ferro com carvão liquidificado. Que é só colocar carvão? Tá bom. Vamos ver se a gente tem tudo aqui. Na real, não vou ter não. Bom, eu vou precisar de ferro e carvão. Então eu vou pegar o, ó. Vou pegar o Diffin Rod de ferro e vou pegar o de carvão. Agora eu vou minerar os dois rapidão aqui. Vou pegar um 10 de cada, acho que vai dar. Eu vou andar com o negócio aqui na minha mão, só pra ver se eu acho um aqui. Imagina eu acho aqui em cima. Ó, achei. Aonde? Aqui embaixo. Mas não vou pegar daqui de cima não, vou lá pra caverna. Aqui, ó. Aqui é o buracão da caverna já, rapidão. Tá bom. Já foi carvão, agora ferro. Ali. Pra cá, pra cá. Aqui, achei. Boa. Tem mais? Tem mais aqui embaixo, né? Não, vou pegar mesmo assim. Vai, já desci. Quebrei até demais sem querer, dá nada. Vou pegar os carvões aqui já. Beleza, tá bom. Vamos embora. Cara, essas Diffin Rod ajudam muito. Eu mal posso esperar a hora que eu tiver uma bola de slime pra fazer aquela que é todazinha uma só. Se já é rápido agora, imagina depois. Tá, tamo em casa. Vou colocar... Coloquei alguns carvões, não sei quantos. E vou colocar os ferrinhos aqui. Bom, eu vou precisar de quatro barras de steel. Aliás, deixa eu já desenrolar o molde de steel, né? Pra fazer o molde de steel, eu preciso colocar alguma barra no casing junto com ouro. Só isso? Tá, deixa eu ver se dá pra colocar essa barra aqui. Dá. Então é só desenrolar o ouro agora. Deixa eu ver se tem ouro. Se bem que eu acredito que o ouro tenha que ser em minério, não dê pra fazer assim, não. Então deixa eu já pegar o ouro rapidão. Tá derretendo aqui ainda? Tá. Na real, eu vou esperar aqui rapidinho, só pra ver se já vai dar a quantidade certa de steel. Falta bem pouquinho mesmo. Olha, ó. Foi? Ele vai juntando. Ah, pronto. Tô fazendo bastante agora, pra não faltar mesmo. Tá. Deixa ele esquentando aqui, fazendo mais steel. Enquanto isso, a gente vai lá e faz... Pega ouro. Tá. Talvez aqui embaixo tenha ouro. Vamos ver. Opa, ouro, ouro. Ali. Um só? Não, tem mais de um. Tá, teve quatro ouros. É, 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 é bom, mas não é o suficiente. Vamos pegar mais. Chamo de novo. Onde? Pra cá. Tem mais pra cá ou não? Não, vamos sair daqui. Aqui, ó. Tá bom, já temos 16 minérios e eu acho que já é o suficiente. Vamos, vamos pra casa rapidão, vai. Prontinho, tamo em casa. Deixa eu botar nossos ourinhos pra esquentar. E, ó, o steel já deu um bloco. Vamos fazer o bloco de steel aqui, né? Bloco de steel aqui, rapidão. Ah, tá com ferro aqui, né? Eu vou jogar esse ferro aqui fora, caguei. Blocozão de steel brabo. Vamos esquentar uns ourinhos aqui. Só... Ah, vai tudo, vai. Tô nem vendo. Vai tudo, vai tudo. Porque daí já é bom que duplica, já adianta a nossa vida. Daí, conforme derreteram, nós vem aqui, faz o molde de barra. E o steel devia tá aqui dentro, né? Eu fui burro, né? Na real, eu não fui burro. Porque eu podia ou fazer o molde de barra de steel ou eu podia fazer as barras aqui, né? Aqui, ó, não muda nada, não é? Tô louco, tô louco. Vai fazer mesmo assim o molde de barra aqui. Tá bom. Vamos arrumar nosso inventário em vez de dar pra craftar o que que nós quer. Deixa eu ver. Teoricamente, era só eu fazer o quê? Pegar o osmium aqui de dentro, colocar aqui, osmium no meio, tudo, 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 e steel em tudo. Funcionou? Steel casing. Boa. Agora, eu só preciso de plástico. E plástico não é uma coisa fácil. Tá. Pra fazer plástico, eu preciso de uma latex processing unit. Deixa eu salvar ela aqui. Que, pra fazer ela, é mais um desses aqui. Ainda bem que eu tenho aqui, né? Bom, vou ter que esquentar mais uma barrinha de osmium aqui. Vai ser de boa, né? E deixa eu quebrar essa crafting table enquanto isso. Vou transformar ela naquela crafting table tonada e vou deixar ela aqui. Vai ser melhor, acho. Vou guardar nosso dividend rod, né? Pega a barrita de osmium. E como ela tem a MC, eu vou aproveitar e vou duplicar um pouquinho ela. Assim tá bom já. Tá bom. Vou vir aqui, rapidão. Fazer outro steel casing. Beleza. Agora eu preciso de duas fornalhas, uma iron gear e quatro ferros. Tá bom. Duas fornalhas, uma iron gear. Aqui, 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 aqui. Aqui. E o que mais que faltou? Uma redstone. Tá aqui. Pronto. Agora tem que pegar outra redstone pra por lá. E com isso, nós temos o nosso latex processing unit. Eu tenho até que olhar pra tela pra falar que o bug é complicado. Com ele, a gente consegue borracha. É um processo lento, mas funcional. E pra conseguir, é chato, mas é fácil. A gente vem aqui, bota a máquina, pega a madeira bruta e coloca ela aqui. O problema é o que eu pensava mesmo. Essa máquina precisa de energia, hein? Então a gente vai ter que fazer alguma geração de energia, nem que seja a mais básica possível. E, obviamente, eu não vou ficar me lidando com uma energia básica desde o começo. Eu quero fazer uma energia melhor nos próximos vídeos. Porém, por agora, Qual Generator. E eu acho que eu vou com o basicão mesmo, que é o famoso Qual Generator do Actual Editions. Bom, pra fazer ele, eu só preciso de cobblestone, carvão e um iron casing. Precisa de quatro gravetos, um black quartz e quatro ferros. Eu tenho tudo que tá aqui, eu acho. Bom, o black quartz tá aqui, pelo jeito que tem que esquentar, né? Ou não? Eu vou esquentar o black quartz. Tem o ferro aqui. Eu tenho outro bloco de ferro lá guardado. Aqui, ó, bloquinho de ferro sendo feito. Foi. Tá, vamos lá. Tá, tá bom. Temos tudo que precisa aqui. Ganha um livro. Vai pro lixo. Não vou perder de você. E pronto. Qual Generator. Fiz que foi rapidão, né? Bota o Qual Generator aqui. Carvãozão. A energia vai passar pra cá. E eu acredito que já é pra ele começar a pegar o negócio aqui da máquina, hein? Quer botar a madeira aqui de novo? Tá, eu tenho que pôr água. Acho que só mais essa. Não, já foi. Tá, agora que tá cheio de água e energia, eu acho que ele vai começar a pegar latex da árvore. Eu não tenho certeza. Seria bom também ter um balde, mas eu não sei onde eu coloco o balde. Acho que o bagulho ia esperar mesmo. Ih, gente, eu acho que eu tô comprando uma de memória. Eu esqueci de fazer a máquina que faz o latex. Essa é a máquina que processa o latex em borracha, eu esqueci. Mas tá nem bom. Deixa eu fazer umas pedras lisas aqui, ó. Prontinho. E agora eu faço a máquina, que é bem facinha. Essa daqui, olha, ela nem usa energia pra vocês terem noção, gente. Ó, faz uma fornalha aqui rapidão. Bota ela aqui, aqui e aqui. Uma Iron Gear aqui, depois eu devolvo essa daqui. O que que faltou mesmo? E uma Redstone. Bom, deixa eu fazer essa Iron Gear de volta, porque eu tava aqui tinha propósito, né? Agora vai funcionar, gente. Agora vai funcionar, quer ver? Eu tava esquecendo, gente. Ó, eu boto a máquina bem aqui, ó, virada pra cá. Ih, virada pro outro lado. Ó, virada pra cá, a energia vai passar pra ela. Na real, essa máquina aqui nem precisa de energia. Agora sim. Pera, então se ela não precisa de energia, eu posso colocá-la aqui encostada, né? Não, cara, vai dar pra cá. Tô louco, tô louco. Ó, bota a madeira aqui. Madeira bruta. E ela vai ficar sugando o líquido da madeira. Conforme suga, o líquido vai passar pra cá. Aí, eu posso fazer dois jeitos. Acredito eu que dá pra eu pegar com um balde. Quer ver? Dá pra eu botar o balde aqui e encher ele de latex e colocar noutra máquina. Ou dá pra usar algum cabo. Eu vou ver se dá pra usar algum cabo. Vamos ver aqui. Tem o conduit aqui, ó, do Enter I.O. Pra fazer ele é preciso de fuser de quartz. Que pra fazer fuser de quartz não é tão difícil. É só eu pegar um vidro e colocar numa lois melter. Porém, a lois melter é chatinha de fazer. E um conduit binder que mistura muita coisa. Mas tem MC, pelo menos. E o cabo em si também tem MC. Bom, talvez valha a pena fazer, mas... Por enquanto, acho que eu não vou, não. O negócio mesmo agora é eu esperar o bagulho encher aqui o suficiente pra pegar um balde. Que eu acho que é nessa risca aqui. Pronto, foi aqui. Temos um balde de latex e ele tem MC. Isso é bem interessante. Levando em conta que uma madeira bruta tem 32. E o balde de latex tem 40. É 8 de MC que é basicamente 8 pedras. Levando em quanto tempo que demora, eu acho que essas 8 pedras valem. Espera, espera, espera. Um balde tem 700 MC. E um balde de latex tem 40. Então se eu botar um balde... Botar um balde de latex aqui. Ele vai fazer um balde vazio. Tá, calma, calma, calma. E esse balde vazio... Ah, ele não funciona. Ah, legal que não dá pra duplicar então, né? Nossa, meu cérebro deu uma travada aqui, novamente não. Enfim, vamos continuar aqui colocando nossos latex. Agora que a gente tem latex, o bagulho fica um pouquinho mais fácil. A gente vem aqui nessa máquina. Dá um clique com o latex. Pega essa aqui de novo. Coloca aqui de novo. De novo. Calma, calma, calma. Vem aqui rapidones. Quebra a árvore. Quebra a outra aqui. E volta pra casa. Tá, deixa eu ver se já deu outro balde aqui. Deu, boa. Coloca ele aqui de bossa. E pronto, ó. A gente tem oito. Falta uma. Vou precisar de água agora, né? Olha como vai. Não lembro quanto plástico eu vou precisar. Deixa eu ver aqui em casa. Tá, teoricamente se eu botar dois plásticos aqui já vai dar. Esse aqui tem MC? Tem. E a parte boa é que essas máquinas acabam de se tornar inútil. Porque, ó, uma madeira tem 32 GMC. E com 32 GMC eu já consigo converter pra essa borracha aqui. Só que pronta aqui, no caso, é o plástico. Então, deixa eu tirar a energia e colocar ela aqui pra economizar. Prontinho, ó. Deu, guarda um plástico aqui pro futuro. Tenho dois pra cá. Vem aqui. Ih, falta a redstone. Temos aqui e... Foi! Olha, ó. Resource Fishers. Agora o bagulho tá indo. Bom, nesse caso em específico, o nosso Resource Fisher, ele tá sem nenhum upgrade. Ele tá super fraco. Então, ele vai pegar só nesse bloquinho embaixo dele. Deixa eu pegar o nosso gerador de carvão. Colocar aqui. Ó, 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 ó. Ó como vem. Significa que já está funcional e ele já está pegando itens para nós. Agora o negócio é... Eu tenho que colocar um baú aqui em cima, ó, do tipo, pra ele tirar os itens, né? Eu consigo fazer aquela crate daquele mod? Consigo. Eu vou fazer uma crate. Calma aí. Faz um desse daqui. Vem aqui. Faz quatro baús. Um, dois, três, quatro. Bota esse daqui aqui. O que que faltou? Madeira bruta. Tá bom. Madeira refinada, na real. Ó que bugado que fica, gente. Eita. Tá, mas tá de boa. Só espalha a madeirinha aqui, pega a crate. E vamos ver se dá pra colocar ela ali em cima. Se dá pra colocar vai ser muito bom. Ó, na moral, eu tô me sentindo tunado aqui no bagulho, mano. Eu vou tentar colocar de todos os lados pra ver se tem algum lado que ele solta os itens. Porque eu não sei se vai ter, não. Se não tiver, eu vou ter que ver se eu consigo fazer algum item que ele suga os itens na fase do T. É, acho que não tem, não. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra sugar os itens. Tá bom. Vamos fazer um esqueminha aqui pra puxar itens, já que a gente vai precisar. Tava olhando aqui e tem vários tipos de cabo. E o cabo que eu me interessei foi o item duct. Ele é um cabo que parece bom. Eu preciso de dois tins. Será que eu tenho o tin aqui? Tá, eu não tenho o tin. Eu não cheguei a pegar. Então eu vou ter que minerar a tin rapidão. Ok, tava dando uma olhada em todos os cabos que tem no modpack. E eu cheguei à conclusão que o mais fácil é o item duct. Porém, pra fazer o item duct, eu preciso de outras coisas. Como uma lois melter. Pra fazer um vidro temperado lá. Que infelizmente, não dá pra fazer aqui. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vai ter que descer lá na bedrock. É, vai ser uma bunda isso. Bedrock, bedrock. Meu medo é morrer lá embaixo. Eu nunca fui tão baixo assim no modpack. Tá, beleza. Aqui já tá bem baixo. A gente já veio pra cá. Aqui tá até aqui de boa. Pronto, bedrock. Agora só tacar fogo aqui e esperar. Pronto. Temos um Graze of Infinity. E agora só ir pra casa. Tá bom, agora que nós temos Graze of Infinity, a gente vem aqui suavão. Faz umas gradinhas de ferro. Que eu vou precisar de mais ferro, por sinal, né? Eu tenho mais ferro aqui. Pronto, o aqui tudo de ferro. Faz grade. Tira essa linha aqui de cima que não precisa. Faz uma gradita. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Sai daqui, sai daqui. E vai pra cá. Pronto. Simple Machine Chassis. Duas fornalhinhas rapidão aqui. Cadê minhas pedras? Duas fornalhas. Duas Stone Gears. Um balde já tem. E... Ué, balde não foi por quê? Ah, esse aqui é aquele balde bugado lá do mod. Esse aqui vai? Também não vai. Tem que ser esse balde aqui mesmo. E foi, beleza. Temos nossa Simple Aloysia, Svelte. Às vezes a gente precisa de muita coisa pra fazer pouca, né? É muito surreal isso. Tá, seria bom ter uns carvão agora. Será que dá pra fazer carvão vegetal e usar? Porque carvão a gente não tem. E eu não quero minerar agora. Vamos lá testar se... Opa, pera aí. O Shark Hall tem MC. Se der pra usar ele, né? Por que não? Opa, tem como. Tá, agora o nosso trabalho... Talvez seja aqui em casa. Pera aí. Talvez vai ser no Nether. Talvez vai ser aqui. Vamos ver se eu tenho as coisas aqui que eu preciso. É no Nether. Nós vamos no Nether pegar quartzo, gente. Caraca, eu peguei uns bagulho aqui que eu nem sei pra que que serve, gente. Eu sei que eu quero achar quartzo. Aqui, achamos. Eita, peguei mais do que eu queria. Sai, sai. Tá, deixa eu aproveitar e ver se tem mais alguma coisa útil aqui pra eu já pegar. Ah, eu vou pegar esses quartzo aqui também pra aproveitar. Vai, já tô aqui mesmo. Pronto. Nossa, e quartzo dá uma XP boa, né? Ó. Tá, chega. Já tá bom. Vamos pra casa. Meu Deus do céu. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Meu Deus do céu. Agora nós vem aqui no nosso salão e smelter. Suavão. Um, dois, três, quatro. Pega o nosso fiozinho de quartzo aqui. Suave, bolado. Vamos pra casa. Tá de noite. Pega o nosso minério de tin que tá aqui. Eu tava procurando pra onde tava. Eu sei que dá pra duplicar, mas eu não vou porque eu quero ser rápido. Pronto. Pega os dois. Vidro no meio. Um em cada lado. E temos um item duct. Agora nós precisamos de um servo. A gente precisa do servo de extrair itens ou fluidos. Tá bom. É um servo bem barato de se fazer. Aproveitar que eu peguei muito quadro, porque eu não sou bobo nem nada. E fazer ferro. Pega o ferito aqui. Faz uma pepita interi-ferro. Guarda item desnecessário aqui. Nossa, eu tenho várias de blazes. Que legal. Pega um vidro. Faz o servo aqui, que faltou redstone. Tá bom. Pega aqui também. Cadê, cadê, cadê? E foi. Boa. Agora se tudo der certo, muito certo, a gente vai conseguir o que eu quero. Ignora a redstone. Tá indo. Boa. Funcionou. Tamo tunado. Agora o bagulho é o seguinte. Temos comida infinita, mano. Tudo que pescar vai ser jogado pra cá. E tudo que não for pescado vai ser pescado sim, porque não tem essa não. Ó, a energia aqui não vai precisar. A energia daqui, ela tá gastando um pouquinho. Ela tá perdendo um pouquinho de energia por segundo. E como a gente não tá usando, então tira a máquina. Aqui, ó. Deixa perder energia. Deixa perder. O importante é toda a nossa energia que foi gerada aqui, vir para nessa máquina. Que daí a gente vai usar pra pescar peixe ou itens adariados. E vai vir pra esse baú. Bom, se passar uma sal umas 3 horas, a gente vai ter comida infinita, boladaço. E vai pegar alguns itens legais. Vamos ver como isso vai decorrer conforme o tempo. Mas, eu já tô mais do que feliz por agora. Deixa eu até comer esse peixão cru mesmo. Ih, eu tô sem fome. Não dá pra pesar não, né? Então, deixa ele aqui. Enfim, por hoje é isso. Mano, quem curte o vídeo, desce o gostei aí no vídeo. E aí ajuda muito. Tô dando a divulgação pronto pra minha felicidade pra gravar mais vídeos. Fica animado. É isso aí. Se vocês quiserem ver os vídeos antes de sair, não esquece que eu gravo tudo em live. Então, ó, o link tá aqui na tela. Passe aí na live que é bem legal. Sem falar que eu fico interagindo com vocês ali. Ou com o pessoal da série. Bem divertido mesmo. Vocês vão gostar muito. E se você quiser fazer um bagulho especial pra mim, mano. Esse mês é Natal. Então, se quiser me dar um presente legal, você pode ou clicar no botão de aplauso que tem aqui embaixo do vídeo. Ou no botão de seja membro e me deixar um presentão. Mas, isso não é obrigatório. As coisas que você quiser e tiver como, beleza? Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. É nóis. Falou e oba!